Eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço E eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Quando a gente tá na cana, nem é capaz Eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas pra mim é a marca do seu pescoço